Arrima-lhe, meus meninos! Olê! Sim, agora! Receba para a melhor do mundo, é Brasil, cara! A bola foi para o vizinho e está aqui o Vieirinho a tentar. Bem pessoal, início do dia. Começar aqui o vlog da melhor maneira com esta vista incrível. Vieirinho, o que que achas aqui do Dragão? Pá, melhor sítio deste país. Parece fácil, amigos. Aqui o estádio mais bonito de Portugal. Sim ou sim? Não há outra resposta a não ser essa. Bem, pá, virem, ora anda cá. Explica aí o que é que aconteceu. Pá, perdemos o autocarro, não somos umas bestas. Sim, supostamente viemos ter apanhado o autocarro das nove e meia até à Aveiro. Demorámos imenso sem contar este assinamento dado. Terrible. Vamos apanhar agora um até a albergaria à Aveira e depois apanhámos para a Aveiro. Felizmente, não vamos chegar praticamente atrasados. É uma questão de meia hora se estamos. Falta aqui uma coisa. E fome, não passamos, crosta. É, não. Também com o Vieirinho aqui nunca passaria fome. Ten years later. Com esta música a tocar a pute. Pá, nós estamos neste momento a ouvir os teus gostos musicais. Arrima-lhe, meus meninos. O Vieirinho, é de que esta é a camisola aqui do Dortmund? É a minha, caralho. Grande Bruno. Mudei-o para o Dom Borussia Dortmund. Ah, é... Este é Gamburgo. Este é Gamburgo. Pá, não tem nada a contar aqui com o teu Dortmund. Até curto, mas Bayern já sabe. É que o moço tirou um, tirou dois, tirou dois. Não é cafeína, é culpa da morena. É culpa da morena. Din, din, din. Pode dar cima de mim. Din, din, din. Pode dar cima de mim. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega no pão. Eu sou. Maria, Maria, Maria. Linda! Chega na mão e a sua. Chega chegando, bagunçando a zorra toda. E que se der, não quero mais, é que se expor. O seu é muita covardia. E se quiser salvar minha noite. Se esquivar dormir comigo hoje. É que você salvou meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. E se quiser salvar minha noite. Se esquivar dormir comigo hoje. Eu vou. Se senta bem. Já acabou a morte. Se senta da sacanagem. Tenda que acabou a gente. Mas já quem tá com salva. Já tá, já tá. Se senta bem. Se senta bem. Se senta bem. Não remessa. Se lava dentro do meu coração. Eu tô focado. Ei. É para quem? Vamos cantar. Não é para ninguém. É que você salvou o meu dia. Esse sorriso serve ou não? Tinha acompanhado em qualquer altura, em qualquer lugar. É bom para fumar, uma moca a apanhar, uma broca. Então enrola, mete na boca e a segura. Olê! Siga! Dá-lhe Zé! É tão gostoso. É triste aqui! Ele faz, ele faz, faz tão gostoso. Ele faz, ele faz, ele faz, o quê? E o pior que ele está fazendo, a por cima é carinhoso. É fato! É pra mim... Som tutor! É pro a frente da juste. Faz um gol, faz um gol! Crinlica da paz. Onde faz o gol! Faz o gol! Eles até caem, se o Paulinho morre aos dentes eles até caem, se o Paulinho morre aos dentes eles até caem. A bola foi para o vizinho e está aqui o Vieirinho a tentar. Boa sorte mano, eu não vou rir, já disse a ideia. Lá vem a casa mano. Sai em todas ó. E aí sai. Mas sai. Ah isso já está bacana. O tanto que eu te ganhei a dor. E o tanto que você não deu valor. Tu é esta única chance. Você não deu valor. Camarão, beijinho. Não acabei tudo. Pá, aqui a Kika a fazer. Prontos? Sempre. Pagando a suma aqui na Kika. Linda. Que ela vai pagar tudo. Não, não. Porque foi Tearinha? Vamos lá. Pau pê, vão ter a língua. Não. Não, trepocentadamente não. Que aí é que eu vim, pô? Siga-me! Andá, andá, andá É longe do mar Pobre povo Na salva Não saia isso Faça as metas da pedra Deixa-me apanhar Pega da pedra Não fica para cima Vem relaxado Todo o meu partido Não faz sentido Tu não é Isto é muito legal Muitas armas acreditam Para se ver Sefre na frente Siga 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 топ Siga 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 Eu vou ver o tiktok Trabalha Nuno Aqui o Vieirinha Vai para um Hawaii Lindo Olha essa sueta é girona Já agora Outra coisa gira É também aqui o camarão O que é mais gira? March ou camarão? O que é mais gira? O que é mais gira? Isso ai é complicado Obrigado Masterchef Mariga Mariga A Kika forçou-me a gravar este clipe unicamente para aparecer no blog É Impresso A Kika forçou-me a gravar este clipe 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 O que é mais gira? Na minha vida está! Observem aqui, tiktokers a trabalhar ali para as fotos, a gravar aqueles videozinhos tops, mas na realidade nós vamos ter mais feed que elas. Vocês não me desiludam, aqui com a Kiki e a Maria não pode ser equipa, não pode! A Maria neste momento a tentar resgatar ali uma bola, a bola está ali, O que é que faz? A Maria está aqui, pá, está complicado! Calma! Lindo! O que é que faz? A Procura do Nemo? A Procura do Nemo? A Procura do Nemo? A Procura do Nemo? De qualquer maneira pela primeira vez consegui passar pelas braças num autocarro, coisa que raramente acontece. De qualquer maneira espero que tenham gostado do vlog, isto é algo que futuramente se vai repetir, até porque nós dámos imensamente bem, já tínhamos falado disto há imenso tempo, e era para termos combinado isto no verão, de qualquer maneira não conseguimos aguentar esta ansia, esta vontade, de fazer este conviviozinho e acabámos por antecipá-lo no verão, que eu até com muitas coisas do género. Para além disso, temos alguns projetos que não tardo a serão revelados, estejam também atentos, e pronto, acabar aqui o vídeo com uma palavra para a malta com o que eu estive, são pessoas que eu gosto muito, temos malta de Faf, ou seja de Braga, eu do Porto, até da Aveiro, imensa gente da parte de Lisboa, não de Lisboa, mas da margem e arredores, e é incrível como é que pessoas tão diferentes entre aspas, na realidade, podem dar tão bem, e eu quero também deixar aqui uma palavra para eles, pois eu gosto imenso, e claramente que foi das melhores coisas que me aconteceu. Já sabem, não se esqueçam de deixar aquele likezinho, o telemobu já está aqui, vou-me azei dormir, beijinhos, estamos juntos.